então é, a pressão ali vai ficar mais na hora eu acho absurdo a galera cobra pra caralho que o Neymar não pode sair, não pode curtir, mano, ele praticamente não teve, tipo, ele passou criança pra promessa, você tem que ser o melhor do mundo tá ligado? 16 anos ele já tava sendo visto pra caralho acho que estreou com 17, imagina estreou bem pra caralho, e até estrear tipo assim, um moleque desse, eu nunca perguntei essa parada, mas lá quando tá com uns 13 14, a galera já tá de olho, tipo, ó pô, você já, peraí, já vão segurar esse moleque, porque daqui a 3 anos, entendeu? ele nunca teve, é isso mesmo, ele nunca teve uma vida comum e eu acho que o zão com ele, porque a galera cobra isso, mas mano, querendo ou não, ele entrega, velho, ele é campeão de Libertadores, ele é campeão de Champions League, ele é campeão de Mundial de Clubs, ele é campeão da Liga ele é campeão da Copa América, ele é campeão de Olimpíada, caralho! É, a galera não fica satisfeita talvez se ele for campeão da Copa do Mundo, a galera ainda vai falar ah, mas aí também, porque não sei quem jogou juntos e colocam uma arrogância nele que não é real porque todo mundo no grupo adora ele todo mundo que conhece o cara sabe que ele é maneiraço, só que é foda, é isso, alguém tem que apanhar alguém tem que apanhar ele é o cara de apanhar agora, não tem jeito eu vi uma vez que você postou um story que você tava no mercado eu não lembro exatamente, mas assim tinha poucas compras, eu sempre dou esse exemplo, porque eu acho que esse aqui foi o cúmulo do como a galera é chata na internet você tava lá, sei lá, você ia fazer um churrasco aí você botou, mostrou o seu carrinho e tal mano, um post normal, não tem nada de errado aí você printou, a menina falou assim nossa, quanto plástico, hein vamos dar uma segurada no plástico desgraçada, pira cara, que chata, velho ah, meu irmão, é, mas eu posto alguns a galera, nossa, quanto plástico eu respondi, vai tomar no teu cu printei e botei com a resposta isso foi melhor ainda que eu falei pro Humberto essa é a melhor você podia não responder, contemporizar qualquer coisa mas essa é a resposta que toda pessoa razoável isso envolve várias coisas qual a opção, eu tenho que levar de casa supermercado não foi eu que levei aquelas sacolas supermercado que me que me disponibilizou e outra, plástico é esclável a gente tem aí uma solução enfim, várias outras coisas que a gente poderia falar mas se fuder, mano mas se fuder é foda, velho a galera é muito foda mas você lida bem, né teve um dia que eu saí a gente ainda não a gente tava no comecinho da da pandemia, assim a gente não sabia o que fazer, né qual era o procedimento e tal e eu desci, tem uma padaria na frente da minha casa eu desci postei a toa na padaria nossa, sem máscara que absurdo nem máscara eu tinha ainda eu falei, caralho fudeu agora eu não tenho máscara eu tenho como parar não sei ainda não tava essa parada de máscara ainda que a gente não manjava a galera pega pesado agora é isso em mim nós agora imagina num cara desse num Neymar num Gabriel Medina num Caio Castro puta que pariu tem que ter uma paciência é quanto mais amor mais ódio, né né, quanto maior você é maior, né e tem sites site, Instagram tudo só de de fofoca, meu irmão de bater, de não sei o que a galera ganha dinheiro com isso é uma indústria, né é uma indústria, cara então o nego fica mesmo olhando e ah, olha só deu um olho aqui e bate porra é foda, velho a vida desses caras não dá pra dizer que é boa queria, mas mas não dá pra dizer que ah, é só flores não, bicho mas o, tem muito hate mas o, eu não sei se talvez a gente corte isso talvez pergunta aí depois a gente vê é, teve aquela vez a primeira vez que eu te conheci é, tem a galera que pira no amor também que acampa na frente do apartamento ah, rolou isso não tem umas paradas muito loucas assim rolou isso uma vez é, comigo e com o Thiago a gente os meninos camparam na porra do prédio esperando a gente chegar nossa, que ideia, velho você vai chegar tá toda bafenta lá a mina não, e aí o cara da portaria falou que elas chegaram sabiam o AP sabiam o AP caralho, como e falaram que chegou, não a gente vai entrar e eles deixaram tal aí o cara porra, não sabe corta no AP tal e e a gente pode subir sim aí o cara, não não pode subir só se eles chegarem tal imagina a gente chegar em casa tem umas meninas lá e aí vocês chegaram o porteiro avisou vocês falou, tem umas meninas aí não, aí uma acho que mandou acho que mandou um direct pro Thiago falou, tamo aqui ele falou, cara a gente nem tá aí nem vamos embora e a gente tava viajando mesmo nem ia pra casa ele falou, não pode vazar inclusive aí falou com as meninas porra, cara não faz isso vocês estão passando de qualquer limite mas tem gente assim que se esconde não aconteceu comigo mas se esconde no camarim isso com um artista muito grande no camarim do lugar antes tipo assim um dia antes se esconde lá no banheiro do camarim pra o cara chegar aqui qual que é a brisa tirar uma foto você pode gerar foto em outras tantas circunstâncias em que possibilidade você não vai achar maneiro isso, cara que abordagem é essa é, o cara não vai achar maneiro o artista a pessoa não vai achar maneiro é o cara que invade o campo do futebol porra o que que é isso, cara ou aqueles caras que tinha aqueles antigamente tinha muito que escrevia eu te amo um milhão de vezes e o rolo fazia o maracanã caralho, é verdade não tem mais isso não tem mais, né puta, isso era maravilhoso os rolões assim de eu te amo eu te amo eu te amo esses negros desenrolando mano, um eu já entenderia tá ligado por que que você escreveu um milhão de vezes sacou cara, isso tinha muito carta, né caralho, caixa postal pra carta a gente não pegou essa parte caralho, é os caras mandavam a carta caralho, não lembra graças a Deus, né os caras jogavam a carta pra cima pra pegar uma pra ler pra pegar uma pra ler puta que pariu isso era maravilhoso isso era maravilhoso mas eu tenho medo porque o cara que ama muito é o cara que mata o João Lema exatamente o cara que anda junto porque não é a questão só do amar é porque assim um cara o que acontece é o seguinte esse cara ele não sabe processar as emoções então às vezes ele nem ama tanto só que o amor que ele sente é o suficiente pra ele fazer isso pra ele invadir um camarim pra ele acampar na frente da sua casa se ele sentir um pouco de ódio ele vai te matar esquartejar é, eu acho que é o seguinte as pessoas às vezes são carentes são, sei lá com vários problemas e projeta é sei lá o cara faz uma puta música que a pessoa projeta nele pô, esse cara salva a minha vida e porra e projeta aquela pessoa tá cantando pra mim é, e aí ela criou uma expectativa de que aquele cara é o amor platônico ou aquela artista lá é o amor platônico dela e o cara às vezes nem conhece nem sabe o que acontece e ela ah é, então você não vai me dar atenção e aí já começa a virar uma é uma coisa louca assim que é da pessoa com ela mesmo que ela vai mas assim a gente tem fã é a melhor coisa que tem né porque os caras ajudam a divulgar nosso trabalho ajudam loto show isso é maravilhoso só que tudo demais 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 assim é ruim pra todo mundo mas eu não tenho isso não a galera comigo a gente boa pra caralho a galera comigo eu tenho os fã clubes são massa e aí curtiram esse trecho então ó já se inscreve no canal aqui já deixa seu curtir e se você quiser ver também o vídeo completa a entrevista completa vai lá no planeta podcast já se inscreve que já já vai estar lá é nóis